Música As mais belas trilhas sonoras do cinema e dos compositores italianos foi o tema do concerto realizado pelo Sexteto de Músicos Excepcionais formado por Maria Luiz Azani, David Hortolano, Juracy dos Santos, Daniel Dias de Lima, Rafael de Almeida e Gilmar de Campos Música Na noite de 19 de julho na Sala Palma de Ouro O grupo de talentosos músicos formado exclusivamente para esse belíssimo espetáculo executou famosas trilhas sonoras de filmes como Romeu e Julieta, O Poderoso Chefão, Anônimo Vereziano, Era Uma Vez na América e Cinema Paradiso composta por magníficos compositores italianos dentre eles Nino Rota, Stelvio Cipriani e Ennio Morricone Com os arranjos musicais a cargo do professor e maestro Gilmar de Campos o evento foi promovido pela associação Emiliano Romagnola, bandeirante de salto bendita ele. Wait候! Música 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 Abertura